Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender frases em inglês usadas na alfândega. Então escute e repita essas frases. Qual é o motivo da sua estadia em Nova York? What's the purpose of your stay in New York? Qual é o seu ramo de negócios? What is the nature of your business? Seu visto, por favor? Can I see your visa? Quanto tempo pretende ficar? How long will you be staying? Onde vai ficar? Where will you be staying? Você sabe o endereço? Do you know the address? Estou aqui a passeio. I'm here on vacation. Estou aqui a trabalho. I'm here on business. Estou aqui para uma conferência. I'm here for a conference. Estou aqui visitando um amigo. I'm here visiting a friend. Vou ficar uma semana. I'm staying for one week. Vou ficar no Trump Hotel. I'm staying at the Trump Hotel. Vou ficar com um amigo. I'm staying with a friend. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. and see you next class.